Fala galera, beleza? Aqui é o Lugato. Seja mais um vídeo. Eu estou aqui no Amoogle, gente. Eu sou o dono da sala que mei ela. Primeiro eu quero beber aqui os meus engenheiros. Vou ficar mais assistindo aqui. Boas, vamos lá. Vou começar aqui agora. Não quero nem saber que vai entrar ou não. Quero começar a partida. Já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para as notificações. Vamos lá, gente. Engenheiro, gente. Engenheiro. Vamos lá, ver se eu tenho scan. Não tenho. Esse aqui é o dos fios. Eu gosto dessa task, gente. Essa task, para mim, é a minha favorita. Foi. Ah, foi. Tô, tá. Eu vou ver aqui. É 96820. Foi. Agora, é... Ai, que susto, gente. Achei que alguém tinha me matado. É... Onde? 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 Vamos lá, gente. Vamos descobrir aqui quem é o impostor. Deixa eu colocar um... Deixa eu beber um lá. Eu ia falar. Vou colocar um fone nisso aqui. Eu esqueci que meu fone é de Playstation. Onde? 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 Tá acabando, tá acabando. Eu vou botar. Foi em auto... Foi em uma autodenúncia. Autodenúncia. Eu vou botar em skip. Vou botar. Vou botar, gente. Skip. Eu gosto de botar em skip. Vamos lá. Ai, já foi. Foi. Já foi. Então, tá. Ninguém votou em mim. Ainda bem. Gente, não ligassem para mim, porque eu gripei. Não conseguia dormir hoje, mas... Não ligassem para mim, minha voz. Porque eu resolvi gravar para vocês, porque eu gosto bastante de trazer conteúdo novo para vocês. Então, tá. Ativa o sininho aí para perder... Para não perder em um vídeo novo, ok? Ótimo. Mentira, gente. Para de inventar essa mentira. Vou ter que tirar esse botão desse jeito. Nossa, estou acusando ele. Eu vou botar. Eu vou botar. Mas eu vou botar em skip, gente. Eu gosto de botar em skip, como eu disse. Nossa, me sentiu chato. Nossa. Tá em skip, gente. Eu botei em skip. Que mentira! Verdade. Verdade e verdadeira. Você pode admitir que você é um impostor. Voltar nele, ele vai ser exposto. Será que ele é um impostor? Se não for, é o Sion, gente. Acho que eu quero mudar. O que que... Não é possível. Não é possível. Já acabou. Só chegando no level 3. Esse aqui é meu primeiro vídeo jogando a bolsa em computador. No celular, eu já estou perto do nível 16. Ok? Por isso que me instinto é diferente o meu nome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começar a partida. Então. Isso aí eu... Tá. Vamos começar aqui. Deixa eu começar, gente. Pelo amor de Deus. Oh, gente. Para de atrapalhar. Entra na sala de uma vez. Oh, gente. Se for que eu peço... Completo. Nossa, que isso. Nossa, se eu quiser brincar de esconde-esconde aqui com um amigo do Among Us, eu posso. Tá. Vamos lá. Tripulante. E você? Engenheiro, gente. De novo. Então tá. Vamos começar aqui. Eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar. Alguém vem. Alguém vem aqui. Oh. Ele não é. Ele não é. Tem. Sabotaram. Sabotaram. Vamos lá. Vamos lá. Não. Oh, gente. Isso é ruim. Nossa, eu ia entrar no DUT, só que eu esqueci que tem algumas pessoas aqui, como você sabe. Ninguém ajuda aqui. Quase ninguém tá vazendo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa é a testa mais fácil de todos. Nossa, gente. Pronto. Nossa, tinha que fingir ali. Ah, gente. Ó, ó. Ai, caramba. Ai. Tá. Onde? Eu tenho que apertar o espaço pra ver se ia. Enfermaria. Tinha gente na enfermaria? Tô achando que é. Eu tô achando que é esse garoto que falou aqui enfermaria. Eu vou botar nele. Eu vou botar, eu vou botar. Eu vou botar nele. Por quê? Eu tô suspeito. Eu acho que ele era o único que tava lá. Ele não foi ajudar a gente. Não tinha mais ninguém. Tá acusando ainda. Ah, não. Ah, não. Eu vou botar nele. Eu vou botar. Eu vou botar. Cadê ele? Foi. Eu botei nele. No caso, eu nem sabia. Vamos lá, gente. Será que ele era um postor? Eu vi esse ano aqui que ele tá com fone. Se eu usasse fone... Nossa, meu Deus, por... Ainda bem, gente. Porque eu vi que duas pessoas voltaram nele. Eu fui num rique e duas pessoas voltaram nele. Nossa, ainda bem, gente. É a quatro... Ah, não. De novo. Ah, não, não, não. Não, 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 não. De novo, não. Ah, não sei. Eu vou botar. Eu voto e voto de novo. Se eu não é impostor. Simbular? O que é simbular? Ainda bem que não é eu. Porque se não eu ia ficar bravo. Eu vou botar. Um carinho aqui. Com slime na cabeça. Vou botar. Já voto de uma vez. Já votei. Já votei. E, gente, vocês perceberam que quando eu jogo a mão, eu voto só. Eu só falo de uma vez. Mas, ó, 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 ó. Mas, será que tem como? Não, não, não tem tono. Eu falo, quase eu falo, não tem tono. Então, tá. Será que não é? Ó, mentiroso aí, ó, mentiroso aí. Ué. Será? Ah, será que tem dois impostores? Não lembro. Eu queria falar, não lembro. Gente, cadê? C4. Indifícil essa coisa. Gente do céu. Ah, tinha que ser lá. Nossa, Deus. Deixa eu ver. eu não deixo não tô me acusando não como isso aí no seu cadáver Não, não, gente, não sou eu, não sou eu, gente Todo mundo foi votar em mim Eu não sei se eu sou, eu fiz scan Gente, eu fiz scan Fiz scan Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E esse foi o vídeo, gente, espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se, inscreva-se e até a próxima Tchau